Música Meu nome é Maria de Lourdes, moro em Santa Tereza, na região leste. A palavra que representa Belo Horizonte é amor. Nasci na Rua Formosa, aqui em Santa Tereza, no número 185. Em frente à minha casa não tinha casas, era mangueira, então a gente brincava muito ali na frente. A turminha da minha idade, foi uma época muito boa. Música A pracinha, a gente fazia o fútil em volta da pracinha, até eu tinha um namoradinho, né? A gente arrumava namorado, né? Naquela época, hoje não existe mais. Aí quando ali tem um coreto, né? Eu tô bem passeando com meu namorado, meu primeiro namorado. Meu pai tá lá debaixo, em frente ao coletivo, me viu. Aí você já viu, né? Me pôs pra frente. Acabou o namoro na rua, teve que namorar na porta. Quando eu me casei, eu morava na Formosa, né? Aí ele construiu uma casa aqui na Alfonso de Guimarães, do lado de lá. Aí eu já fui pra... casei, já saí de Santa Tereza e fui pra morar lá, na minha casa. Mas depois eu fui desapropriada. Aí eu fui indenizada e comprei esse apartamento. Voltei pra Santa Tereza. Conheço todo mundo no bairro, gosto de todo mundo. Todo mundo gosta de mim. Eu converso com todo mundo. Então, é assim, eu tenho... Eu não sei, nasci aqui, moro aqui até hoje. 85 anos é muita coisa, né? Dou muito movimento, né? Atrapalhou, mas o movimento atrapalha um pouco, né? Eu acho. Porque tira liberdade da gente, né? Eu acho. Porque todo mundo gosta daqui. Aqui é um bairro bom, tranquilo. Eu gosto daqui. Meu nome é Pedro, eu moro na Ocupação Rosaleão e eu moro na região norte. A palavra que representa Belo Horizonte pra mim é felicidade. Eu vim pra cá com quatro anos. É que a terra era molhada demais, um pouco molhadinha. Todo mundo usava máscara branca, usava roupa branca, que é esse carrinho branco que você leva, assim, tipo de vender sorvete. Aí, minha mãe morava de barraca de Londres, eu e minha mãe. Aí, a gente começou a construir um pouco em pouco. Hoje, a gente já construiu a casa. Agora, já fez um barracão comunitário, já fez uma horta comunitária. Quem precisar de alguma coisa, vai lá, pega e pode levar, tranquilo. Aqui é melhor porque aqui não tem... Igual lá na casa da minha avó, que eu não podia ficar na rua, porque lá passava carro demais, que minha mãe falava e minha avó. Só que aqui eu posso ficar brincando tranquilo, porque aqui não passa quase nenhum carro. De noite, a gente gosta mais de brincar de esconde-esconde. De tarde, assim, que a gente tem jogo toda quarta-feira, ali embaixo no campo. Aí, a gente fica treinando futebol no morro ali. Já fiz um gol, sozinho. O que eu mais gosto é porque aqui é uma área livre, que eu posso fazer o que eu quiser.